Ele é publicitário, por formação, blogueiro famoso e o criador de uma série de programas online, que virou febre no Brasil. Se você já ouviu falar de Kib Loco e Porta dos Fundos, sabe muito bem de quem eu estou falando. Pode começar, Carlos. Ele, Antônio Pedro Tabet. O carioca recebeu a equipe do Conexão no escritório do Kib Loco, no Rio de Janeiro. Os quadros na parede, com imagens de reportagens que saíram com ele na imprensa brasileira, revelam um pouco da trajetória do publicitário que, em 2002, virou blogueiro por acaso. Eu tive uma semana complicada lá no trabalho. Trabalho escravo? Não. Agora, Pedro, por que o nome Kib Loco? Porque Kib Loco era o nome de uma coluna que eu escrevia no jornal da UFRJ. Era uma coluna, uma espécie de coluna social, falando dos colegas, dos professores, etc. E a coluna era escrita em portunhol. Eu achava que seria um elemento cômico ali, na coluna, escrever sempre com palavras que misturavam espanhol com português. Então, eu fazia ali. E Kib, porque eu sou neto de libaneses. Então, eu fiz o Kib Loco, ficou assim. E na hora que eu fui fazer o blog, pedi um nome, o primeiro que me veio a cabeça foi manter o nome da coluna. E eu tô sendo dublado. Vai ver porque você acabou de acordar. Faz um bochecho e a gente vê se melhora. Agora, me fala, como é que surgiu a oportunidade também? Você que é sócio fundador de Porta dos Fundos. É, Porta dos Fundos foi diferente, né? Depois de 10 anos de Kib Loco, começou a ter a ideia de produzir conteúdo audiovisual. Pra fazer isso, eu procurei o Ian, que é meu sócio, que já tinha um blog chamado Anões em Chamas, que produzia conteúdo audiovisual. E a gente falou assim, pô, vamos se juntar e vamos fazer alguma coisa que seja legal. Que tenha os roteiros que a gente quer escrever, você filmando. A gente chama os amigos nossos que são atores. E a gente juntou um pessoal, todos os amigos. E resolvemos fazer um conteúdo de humor que era aquilo que a gente gostaria de ver na TV. E a gente nunca viu. Enxaguante, bucal. Por que você leu isso? Para as pessoas que não sabem ler, saberem. Que pessoas, meu amor. O Porta dos Fundos é mesmo uma mania entre os brasileiros. O sucesso de público foi acompanhado pelo reconhecimento da crítica especializada. O Porta dos Fundos foi o primeiro canal online a vencer o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte. Hoje são um dos vídeos mais acessados no YouTube do Brasil. E não é difícil prever que Porta dos Fundos vai conquistar ainda mais fãs. Então, os garotos hoje de até 10, 11 anos de idade, 12 até, não assistem TV aberta. Mas eles acessam mais o YouTube, então com o iPad. Então a gente está conseguindo toda uma nova geração de espectadores. E você que saiu de uma empresa que tinha toda uma rotina, como é hoje estar trabalhando com um grupo de amigos, né? Que de uma certa forma vocês se juntaram e eram todos amigos, todos conhecidos. Quando eu estou junto com eles, a gente ri o tempo todo. O trabalho é prazeroso. Pô, é muito bom. Então a gente se diverte, ri, gargalha, um sacaneia o outro. E a gente pode varar a madrugada gravando. É bom. A gente, eu falo isso pra todo mundo, assim. Meu trabalho, eu acho que é um dos únicos em que a gente procura evita férias. É isso aí, gente. Esse aqui, então, é o Antônio Pedro Tabet. Tá aí, o sucesso do Kiwi Loca e Porta dos Fundos. Glaucia Diniz para o Conexão. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri